Se liga, Sônia e pede pra sair da mulher traída, Cacacá. Sai, Pedro Cacacá, você tem uma perda de filho, Cacacá. Quando me deixava em casa, ia sair com as outras. Eu pedi pra você tá saindo comigo e você dizia que não tinha dinheiro. E agora pode vir pra aí, você tem? Sai pra agora, Pedro. Sai, Pedro, pra agora. Não, eu não vou. Ela não vai te bater, Pedro. Vai ser as piranhas, Cacacá, Cacacá. Maria bateu pra mulher, mas mulher não bateu não, vamos resolver aqui agora. Todo mundo vai saber quem é você, seu pilagro. Não, não vou lhe bater. Quem vai lhe bater são as piranhas que saem com você. Me trai sim, me trai. Eu tenho todo filmado, eu tenho todo gravado. Não adianta você dizer que é mentira, seu canalha. Sai pra fora, sai pra fora. Você me trai sim, que eu desculpei. E não foi só boa, não, pergunto várias. Sai pra fora, Pedro. Agora você não é homem, não é homem. E o povo gosta da miséia do homem. Sai, Pedro, Cacá, Cacá, Cacá. Você me traiu e entende a uma delas que tá puxando de você que eu sei. Seu canalha, cachorro, sem bracão. Você vai saber mentira, eu quero saber como é que você vai sustentar as suas pilantras. Porque os seus filhos você vai sustentar sim. É no seu trabalho mesmo pra todo mundo saber quem é você. Eu quero não ver o assessor da pele que tem coragem segurando o seu trabalho. Depois de tudo isso, para, Pedro. Vem aqui, para, Pedro. Agora você dá um de galãozinho, de desconfiado, você não vale nada.